Mas hoje eu queria falar sobre algo que nem sempre é pregado, que é Deus agindo e falando conosco através do Ministério dos Anjos. E é um assunto diferente. Alguns anos atrás eu estive numa reunião de célula na Turquia e ouvi uma jovem dar o seu testemunho, uma jovem que havia se convertido do islamismo ao cristianismo. E essa jovem contou uma história interessante. Ela disse que começou a frequentar a célula porque há um interesse da Turquia em se tornar parte do mercado comum europeu, parte da zona do euro. E ela, como era uma pessoa que estava ligada aos negócios e precisaria conhecer um pouquinho a maneira de pensar da Europa Ocidental, ela pensou, eu vou frequentar essa célula porque a maioria das pessoas da Europa Ocidental pensam como cristãos. Então eu quero aprender como é que funciona a cabeça do cristão. Ela estava pensando em negócio, estava pensando em dinheiro. também era turca, então tem lógica, não é? Não, não estava, não. E estava pensando nisso. E aquilo estava lá forte no coração dela. Ela começou a frequentar, começou a ouvir a palavra, começou a ver uma série de ensinos da palavra de Deus. E um dia ela saiu para fazer alguns negócios e levou papéis importantes da sua empresa. E no meio dessa jornada, não é? Ela perdeu esses papéis importantes da empresa. E ela ficou desesperada e disse, como é que eu vou voltar para a empresa e dizer que eu perdi esses papéis? Como é que vai ser esse negócio? E ela ficou com aquilo no coração. Então começou a andar por um lado, andar por outro, refazer o caminho para ver se ela podia achar aquele envelope com os papéis. E quando ela estava desesperada, ela disse assim, Jesus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é tudo isso que falam naquela célula, então me ajuda a achar esses documentos. E ela, então, entrou num shopping. E ao entrar no shopping, tinha um senhor ali, próximo da porta, e chamou-a pelo nome. Ela achou esquisito, porque ela não conhecia o homem. Olhou e disse assim, ela atendeu e disse, olha, você perdeu esse envelope, estou entregando para você. E ela agradeceu e disse assim, mas o Senhor me conhece? Não. E como é que o Senhor sabia o meu nome? Ela disse assim, eu achei que você chamava assim. E como é que o Senhor sabia que era eu que tinha perdido o envelope? Não, eu achei que você era dona desse envelope. E ela ficou com aquele negócio na cabeça, ele foi embora, ela pegou aquele envelope, abriu, leu todos os documentos de novo, para ver se em algum lugar tinha o nome dela, não tinha o nome dela. E aí na célula, toda envergonhada, ela olhou assim e disse para a gente, olha, vocês vão me chamar de maluca, mas eu acho que Jesus mandou um anjo para me dar aquele envelope. Eu não sei se foi ou não foi, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus usa o ministério dos anjos também para atuar a favor dos seus servos aqui nessa terra. É interessante que no começo, no final do século XIX, começo do século XX, influenciados pelo racionalismo, muitas pessoas, inclusive cristãs, não acreditavam no ministério atuante dos anjos nos nossos dias. Hoje, nessa era pós-moderna, tem uma explosão de gente falando sobre esse assunto e, às vezes, até fazendo uma confusão muito grande. Por isso, é importante a gente entender o que a Bíblia fala a respeito disso. No texto que a gente está estudando, que é 1ª reis 18 e 19, na experiência de Elias ouvindo o sussurro de Deus, a gente vai descobrir que os anjos foram usados pelo Senhor para ministrar a ele. Várias vezes. A gente vai encontrar os anjos do Senhor dando ordens para Elias do que ele deveria fazer, quando ele deveria fazer. Nós vamos encontrar o anjo do Senhor alimentando Elias quando ele estava deprimido, desesperado por causa da ameaça de Jezabel. E a gente vai ver essa ministração dos anjos. E a gente vai perceber em toda a Bíblia que a palavra de Deus nos revela o ministério dos anjos. Cerca de 300 vezes a palavra anjo aparece na Bíblia em 24 livros diferentes. E se a gente colocar aqui, sem contar, as vezes em que a palavra anjo não aparece, mas se refere a anjos como querubim, serafim, espíritos ministradores, vigias, que são sinônimos aos anjos em alguns textos do Velho Testamento. Em 35 livros da Bíblia, a gente vai encontrar menção a anjos. Só no Novo Testamento, 175 vezes nós vamos encontrar a palavra anjo aparecendo. E a primeira pergunta que temos de fazer é quem são os anjos? E uma das boas respostas que encontramos na teologia veio de Calvino. Os anjos são os distribuidores e administradores da beneficência divina com relação a nós. Eles dão atenção à nossa segurança, encarregam-se da nossa defesa, dirigem nossos caminhos, exercem uma solicitude constante no sentido de que nenhum mal nos atinja. Nós vamos encontrar Lutero falando sobre os anjos e ele define os anjos, ele qualificou os anjos da seguinte forma, o anjo é uma criatura espiritual sem corpo criada por Deus para o serviço da cristandade da igreja. A Bíblia vai nos ensinar que os anjos têm um propósito que Deus colocou no coração deles que é darem glória, honra, ação de graças a Deus e a Jesus Cristo e servirem ao Senhor em todas as coisas, cumprindo todo o propósito de Deus. Talvez o texto mais clarificador do ministério dos anjos esteja em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Veja o que a Bíblia ensina para a gente em Hebreus 1, verso 14. E então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. A palavra anjo, em hebraico e em grego, significa mensageiro, enviado. E agora que a gente sabe um pouquinho sobre quem são os anjos, o nosso propósito é entender como eles agem a nosso favor, como eles trazem a mensagem de Deus e quais os cuidados que nós precisamos ter quanto ao ministério dos anjos. A primeira coisa que a Bíblia vai dizer para a gente é que como mensageiros, os anjos revelam a vontade de Deus. E isso a gente vai encontrar em vários lugares da Bíblia. Por exemplo, quando Daniel recebeu uma profecia, recebeu uma visão, e ele não conseguiu compreender a visão, Deus mandou um anjo para explicar para Daniel o sentido da visão. E então, como mensageiro de Deus, os anjos vieram e ajudaram a Daniel a compreender aquilo que ele tinha visto. Ezequiel, aconteceu a mesma coisa. O apóstolo João recebeu a visita de um anjo e foi através desse anjo que ele escreveu aquilo que está no Apocalipse. O anjo ia descrevendo, participava o anjo da visão e ia ajudando as pessoas, a João a entender o que ele estava vendo. Então, se você ler o livro do Apocalipse, você vai encontrar ali essa visão e os anjos do Senhor e um anjo em especial ajudando a João a compreender a visão. Não somente com relação a visões ou profecias sobre o futuro, os anjos atuam, mas num sentido mais geral, eles revelam a vontade de Deus aos seus servos. E existem vários textos da palavra de Deus falando sobre isso. Por exemplo, 2 Reis, capítulo 1, verso 3, diz assim, mas um anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com os mensageiros do rei Acasias e lhes perguntasse assim, por que vocês estão indo consultar Baal Zebude, o deus de Ekron? Por acaso pensam que não há deus em Israel? Então foi lá o anjo, visitou Elias, Elias vai lá e traz aquela mensagem. De outra maneira, a gente vai encontrar essa manifestação da vontade de Deus no livro de Números, capítulo 22, onde conta a história de Balaão. E é interessante que Balaão estava indo para cumprir uma missão estranha, de amaldiçoar o povo de Deus e o anjo do Senhor aparece a Balaão. Na verdade, aparece primeiro para a mula de Balaão. E a mula de Balaão empaca e ele fica bravo com a mula e a mula apanha dele e a mula não sai do lugar. E a Bíblia diz que a mula falou, profetizou lá para Balaão, ó, tem um anjo aí, não dá para sair. E aí os olhos de Balaão são abertos e ele vê o anjo do Senhor que lhe dá a recomendação, olha, toma cuidado que você vai fazer, porque esse é povo de Deus. E é interessante que a gente vê a vontade de Deus através desses mensageiros do Senhor, que são os anjos, sendo anunciada. Porém, há uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Nenhum anjo, nenhum ser humano, nenhuma pessoa que fale em nome de Deus vai anunciar alguma coisa que seja contrária à palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que um terço dos anjos criados por Deus caíram. E através da liderança de Lúcifer, que é Satanás, eles se rebelaram contra a vontade de Deus. E esses são os demônios, que a gente chama de demônios. Por isso, se aparecer um anjo de luz na tua frente, ensinando alguma coisa que está fora da palavra de Deus, não creia. Por quê? Deus nos deu uma palavra escrita, objetiva, para nos ajudar a julgar todas as coisas. Olha só o que Paulo fala sobre isso. Galatas 1,8 diz assim, Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. É interessante que, por vezes, os anjos, eles não aparecem fisicamente. Há momentos na Bíblia que eles aparecem fisicamente, há momentos que a gente pode ver um anjo, a Bíblia fala a respeito disso, mas eu creio que a grande maioria das atuações dos anjos na nossa vida não são visíveis. A gente não vê, mas eles estão trabalhando. E a palavra de Deus vai nos dizer que algumas vezes os anjos falaram através de sonhos. E Deus, então, revelou a sua vontade através de sonhos. Mas eram anjos que estavam ali trabalhando. Se você, por exemplo, lembra do anúncio que o anjo fez para José para continuar casado, ou noivo, nós diríamos hoje noivo, de Maria, não é? Ele vai aparecer, esse anjo vai aparecer num sonho e vai dizer para José, ó José, essa mulher, aquilo que ela falou de que está grávida pelo Espírito Santo, é verdade, e foi um sonho tão impressionante, tão forte, a presença do anjo ali tão clara naquele sonho, não é? Que José creu e voltou para lá para concluir o seu casamento com Maria. A gente vai encontrar em outras situações os anjos se revelando também através de visões. Algumas vezes os anjos vêm para explicar a visão. Outras vezes o anjo é a visão. Por exemplo, no caso de Cornélio, que está lá em Atos, capítulo 10, o anjo apareceu em visão para Cornélio e disse para Cornélio, olha, você vai à cidade de Jope, você vai encontrar uma casa, lá na rua tal, que é a casa do curtidor, e naquele lugar, não é? Você vai encontrar um homem chamado Pedro, esse homem você vai trazer aqui para a sua casa e ele vai dizer para vocês o que vocês têm que fazer para serem salvos. É interessante isso, não é? E acontece exatamente isso. Eu estava em um congresso internacional e encontrei um senhor que trabalha na Argélia como pastor de uma grande igreja subterrânea. E quando falaram o número de membros daquela igreja subterrânea, eu fiquei assim, como é que pode ser uma igreja subterrânea? Subterrânea quer dizer assim, escondida, não é que fica no subterrâneo, mas é que fica escondida. Como é que pode ser uma igreja escondida com todo esse número de gente? Um segredo que é guardado por muita gente não é segredo. A gente vai... O que está acontecendo? Ainda mais lá, naquele lugar em que anos atrás, eles, na época do Ramadã, saíam com uma guilhotina portátil nas picapes para cortar a cabeça de muçulmano que ele achava que não era tão fiel. Isso foi noticiado cerca de uns 10 anos atrás. E então, nós fomos conversar com ele, dissemos, o que está acontecendo? Como é que pode? Ele falou assim, olha, Jesus está operando. Eu falei, Jesus está operando no mundo todo, mas como é que Jesus está operando? Como é que funciona isso? Ele disse assim, olha, antes de vir para cá, eu batizei um grande número de pessoas de uma única família. E eu disse, mas como é que foi isso? Ele falou assim, de madrugada, eles bateram na porta da minha casa, perguntaram se eu era o pastor fulano de tal. Eu disse sim. E eles então me contaram que tinha um senhor idoso que estava com eles ali, que estava muito doente e estava toda a família ali em volta aguardando a morte daquele senhor. estava todo mundo lá e chorando, aquele jeito de ser lá daquela região e de repente apareceu um homem de branco que foi lá e curou esse senhor idoso e disse para eles, era uma visão, eles não sabiam dizer se era concreto ou não, eles viram, todo mundo viu aquilo, não é? E disseram para ele assim, agora vocês vão procurar o pastor fulano de tal, ele mora na rua tal, casa número tal, e eles vão explicar para você o caminho da salvação e hoje vocês serão batizados. Então, eles bateram na porta e disseram assim, nós viemos nos batizar. Você já pensou? anjos estão trabalhando. É muito interessante que a maioria das conversões que estão acontecendo no mundo muçulmano hoje, acontecem por visões de Jesus Cristo ressuscitado e pelo trabalho dos anjos que estão trabalhando naquela região através de sonhos. eu me lembro de uma aldeia numa determinada localidade também naquelas regiões em que toda a aldeia sonhou o mesmo sonho na mesma noite e aquele sonho se repetiu por sete dias e quando chegou alguém para anunciar a palavra toda aquela aldeia se converteu. Então, os anjos estão trabalhando e eles são mensageiros de Deus, mas a maioria das vezes nós não os vemos. A maioria das vezes eles estão agindo a nosso favor porque eles não somente anunciam a vontade de Deus ou eles mostram os projetos como eles também vão a nossa frente e nos dão direção. É interessante que em Gênesis 24 a gente vai encontrar Abraão dizendo para Eliezer o seu servo que vai buscar uma esposa entre a sua parentela e ele diz assim o anjo do senhor irá a sua frente. É tremendo isso porque Deus é o comandante geral o senhor de todas as coisas ele é o criador ele criou o homem ele criou a natureza ele criou os anjos ele é o senhor mas é interessante que ele movimenta os exércitos celestiais que tem o secto dos anjos do senhor e ele coloca a favor dos seus servos e algumas vezes sem ver como foi o caso de Eliezer que não sabia não é? que não sabia não via não era capaz de perceber que o anjo estava indo na frente mas a bíblia diz que o anjo do senhor foi a frente preparou o caminho e eu creio muitas vezes que o senhor faz isso ele vai na frente ele prepara o caminho colocando os seus anjos preparando o caminho para a gente a gente vai encontrar por exemplo em Atos 8 a história de Filipe o evangelista não é? Filipe o evangelista está lá seguindo o seu caminho e aparece um anjo do senhor para ele e vai dizer para Filipe ó muda de caminho que você vai para essa estrada aqui e eu vou te levar para esse lugar porque você vai se encontrar com o eunuco lembra lá que era que trabalhava com o Candace não é? a rainha dos etíopes e ele está lendo a palavra de Deus e não está entendendo e o anjo vai e prepara o caminho não só de Filipe mas daquele homem que precisava se converter eu acho tremendo isso algumas vezes a gente vê algumas vezes ou na grande maioria das vezes a gente não vê mas os anjos estão trabalhando a nosso favor uma outra ação dos anjos como o sussurro de Deus na nossa vida é que eles são enviados por Deus para responder as nossas orações algumas vezes Deus está mandando os seus anjos para responder as nossas orações em atos 12 a gente vai encontrar a igreja orando pelo apóstolo Pedro e ele está preso na cadeia e ele vai ser morto no dia seguinte diz a bíblia e a igreja está clamando por ele e Deus manda um anjo para libertar Pedro e é interessante que o anjo vai lá acorda Pedro Pedro está dormindo ele acorda e poderosamente as algemas caem das suas mãos ele é liberto e ele diz eu não sabia se era uma visão se era isso que estava acontecendo do mesmo e ele então vai esse anjo vai passando pelos guardas os guardas não vêm ele passa pelos guardas e Pedro junto a porta se abre automaticamente e eles passam por ali quando o anjo o leva para fora diz assim vai embora filho vai embora você está livre e o anjo desaparece ele aparece na casa de onde estão lá o povo de Deus orando e o povo fica atônito como é que ele saiu da cadeia mas não está orando para isso e Deus mandou o anjo a palavra de Deus vai dizer que com Eliseu aconteceu semelhante ele está lá e os exércitos da Síria cercam esse homem e ele está tranquilo na sua casa mas o seu empregado está desesperado diz vamos embora vamos fugir tem um exército inteiro para prender o Senhor e ele diz assim Senhor abre os olhos do teu servo e aí os olhos daquele homem foram abertos e ele vai dizer olha só tem muito mais gente do nosso lado do que é contra nós carruagens de fogo dos anjos do Senhor estavam ali à volta do seu servo nem sempre a gente vê mas os anjos estão ali atuando a favor da nossa vida por ordem do todo poderoso Deus respondendo algumas vezes as nossas orações talvez o texto mais impressionante sobre resposta de oração seja Apocalipse 8 onde diz assim a palavra do Senhor e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos e então o anjo pegou o incensário encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra e houve trovões vozes relâmpagos e terremotos é claro que quando a gente tem uma visão Deus está está mostrando através de símbolos para a gente não quer dizer literalmente isso mas eles simbolizam são uma metáfora para a gente mas é uma visão lindíssima que os anjos estão carregando as orações nas salvas de prata com incenso e aquele perfume das orações enche o lugar do templo e de repente Deus dá o seu comando e mediante o comando de Deus é como se os anjos fossem até as brasas do altar de Deus pegassem essas brasas e começassem a lançá-las brasas da graça da misericórdia do poder de Deus começassem a lançá-las sobre a terra começassem a trazê-las sobre nós porque eles estão ali ministrando a nosso favor segundo a ordem de Deus uma coisa que a gente tem que aprender é que a gente não ora para anjo a gente não ora para anjo a gente ora ao pai em nome de Jesus agora Deus que está sentado no seu trono o Deus que é todo poderoso o Deus que tem nas suas mãos os exércitos do céu ele dá ordem aos seus anjos a gente não determina nada para Deus Deus é o todo poderoso tem alguns que ensinam que você determina para Deus não determina nada quem é você para determinar alguma coisa para Deus a Bíblia diz que em alguns momentos a gente é como em alguns textos da Bíblia ela diz que nós somos o vermezinho de Jacó eu gosto de ler a Bíblia e ficar imaginando então eu fico imaginando o vermezinho eu penso logo numa minhoquinha assim e aí a minhoquinha porque aquele texto fala da arrogância do vermezinho de Jacó eu fico imaginando a minhoquinha com a cabecinha levantada eu não sei de que lado que é mas a cabecinha está levantada e essa minhoquinha dizendo Deus eu determino que loucura não é loucura não é e aí o senhor olha assim filhinho minhoquinha não dá agora é tão interessante é tão maravilhoso que quando essa minhoquinha essa vermezinho olha para Deus e diz pai tem misericórdia de mim a Bíblia diz que ele nos ama e ele diz para os exércitos celestiais dele anjos vamos lá porque esse meu filhinho aqui essa coisinha de nada está clamando o meu socorro e aí ele manda os anjos do senhor a frente e esses anjos do senhor vão preparar o caminho esses anjos do senhor vão fortalecer esses anjos do senhor vão consolar esses anjos do senhor vão trazer a mensagem eles vão fazer a vontade de Deus a favor da nossa vida porque Deus os colocou como ministros da sua graça a favor daqueles que vão salvar como está escrito em Hebreus capítulo 1 e a gente acabou de ler agora há pouco não é tremendo isso? essa manifestação de Deus e aí eles vêm trazendo as respostas de Deus interessante que João Wesley citou certa vez Deus não faz absolutamente nada a não ser que alguém ore eu acho que é um pouco é um pouco exagerada essa palavra de Wesley porque Deus é todo poderoso ele faz o que ele quiser quando ele quiser mas uma coisa eu sei quando a gente ora os céus se movimentam a nosso favor e Deus começa a fazer coisas tremendas ele começa a movimentar o seu exército a nosso favor e eles vão lá no céu agindo trazendo levando e eles vêm aqui a terra para fazer a vontade de Deus a Bíblia vai nos dizer que esses anjos também vêm e atuam sobre a nossa vida para nos fortalecer para nos encorajar para nos proteger em 1ª reis 18 a palavra de Deus vai dizer no verso 46 o poder do Senhor veio sobre Elias e ele prendendo a capa com o cinto correu a frente de Acabe por todo o caminho até Israel e no capítulo 19 verso 7 ele diz assim o anjo do Senhor voltou tocou nele e disse levante-se coma pois a sua viagem será muito longa e então ele se levantou comeu e bebeu e fortalecido com aquela comida viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb o monte de Deus mas talvez o mais impressionante seja Lucas 22 versículo 42 e que fala a respeito de Jesus no jardim do dia de Sêmane onde está escrito assim pai se queres afasta de mim este cálice contudo não seja feita a minha vontade mas a tua e apareceu lhe então um anjo do céu que o fortalecia e queridos se a gente parar para pensar esse era o momento que todos os discípulos de Jesus estavam dormindo e que ele disse olha fiquem comigo porque esse dia é dia de angústia e ninguém ficou acordado eles dormiam cochilavam o tempo todo Jesus os acordou três vezes mas Deus mandou o seu anjo para só estar do lado de Jesus e fortalecê-lo porque ele sabia que ele tinha uma missão tomar o meu lugar e o seu lugar na cruz do calvário se hoje eu posso falar direto com o pai é porque Jesus morreu na cruz e se hoje Deus abriu o céu para mim e colocou a disposição do seu povo os exércitos celestiais é porque Jesus morreu na cruz do calvário ressuscitou a meu favor isso é tremendo é graça de Deus então quando a gente está orando coisas que eu não consigo entender que vão além da minha capacidade que fazem parte de um mundo espiritual que eu não consigo ver que às vezes se manifesta aos meus olhos mas que está acontecendo eu quero dizer para você que tem coisas que você nunca vai saber que Deus está fazendo por você há livramentos de Deus que você nunca vai perceber porque não aconteceu nada mas eu creio que Deus já mandou na frente de você os seus anjos eu creio eu estava lendo uma história de um missionário e esse missionário essa história está escrita em livros ele testemunha essa história ele estava trabalhando junto a uma tribo hostil e numa noite esses nativos vieram para matar ele e sua família e eles não tinham o que fazer a única coisa que eles podiam fazer dobrar seus joelhos e orar começaram a clamar a Deus pela misericórdia dele clamaram pela misericórdia clamaram 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 e passou a madrugada e o povo foi embora foi embora passaram passaram-se vários anos e o líder daquela turba veio se converter e aí ele veio perguntar para esse homem por que naquela noite vocês foram embora ele disse assim porque em volta da sua casa tinha um exército de homens muito grandes fortes vestidos de branco e quando nós vimos nós morremos de medo e fomos embora e esse homem escreve esse missionário dizendo que os anjos do senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra agora há momentos que não há livramento há momentos que há livramento e há momentos que não há livramento não é porque Deus não trabalha nem porque os anjos não estejam trabalhando mas é porque Deus tem propósitos para todas as coisas propósitos para todas as coisas alguns eu consigo entender outros eu não consigo entender eu não sei nem o porquê nem o praquê e não vou ficar louco tentando descobrir eu simplesmente vou me submeter a potente mão de Deus porque a Bíblia diz que se a gente submete a potente mão de Deus há seu tempo ele nos exalta ele nos levanta eu não vou entender tudo mas eu sei que Deus está agindo eu creio que era um anjo do Senhor ou anjos do Senhor que iam com o povo de Israel e faziam aquela coluna de fogo se acender toda noite para aquecer o povo de Deus eu creio que essa grande atuação está acontecendo hoje na minha vida e na tua vida nesses livramentos que a gente não percebe ou em outros até que a gente percebe e é por isso que eu oro a Deus não oro ao anjo mas eu oro a Deus em nome de Jesus e eu digo Senhor manda o teu anjo na minha frente e várias vezes eu vi como foi tremendo porque o anjo do Senhor foi lá preparou o coração mexendo nas circunstâncias e coisas de Deus aconteceram outras vezes eu peço a intervenção dos anjos do Senhor a favor de uma vida ó Senhor manda o teu anjo lá visitar tocar abençoar curar porque eles são os mensageiros de Deus mas eu peço ao Pai em nome de Jesus e Ele comanda os exércitos celestiais a nosso favor a Bíblia também nos fala que são os anjos que também vão nos acompanhar nas jornadas moradas celestiais o céu se abre nós vemos Jesus Jesus chama a gente quando você morrer vai acontecer assim o anjo do Senhor vai vir buscá-lo você vai estar olhando para Jesus o seu Senhor que vai recebê-lo não é? e o anjo do Senhor vai te acompanhar é isso que está escrito na Bíblia olha só o que a Bíblia diz a respeito disso Lucas 16 verso 22 chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão o rico também morreu e foi sepultado outra ação dos anjos é que eles participam conosco e a nosso favor nas batalhas espirituais é interessante isso a coisa que eu não sei explicar porque eu não sei entender completamente a coisa que a gente tem que perceber que a dimensão da espiritualidade é muito maior do que a nossa capacidade às vezes de entender e discernir então a gente vai ter que chegar a algum ponto e dizer não entendi Senhor vou aguardar o Senhor um dia vai nos mostrar a gente vai estar na eternidade e entender tudo por exemplo uma das coisas interessantes é a batalha espiritual a Bíblia vai falar por exemplo em Daniel capítulo 10 que quando Daniel estava orando Deus mandou o seu anjo trazendo a resposta mas essa resposta demorou cerca de 21 dias para chegar e aí o anjo diz demorou 21 dias porque o príncipe da Pérsia que era um arcanjo demoníaco começou a impedir esse anjo que trazia a mensagem e estava havendo uma luta lá eu não sei entender não sei explicar como é que funciona isso mas eu acho interessante a grandeza de Deus nisso é tremendo o que Deus faz por quê? porque para Deus ele vive na eternidade o tempo não tem sentido na eternidade o que é o tempo na eternidade mas o tempo no coração de Daniel faz sentido e faz pressão e aí a Bíblia diz que Deus mandou Miguel que é o comandante não é? Deus é o Senhor tá? mas o comandante do exército o general vamos chamar assim do exército celestial é Miguel e ele manda Miguel desimpedir o caminho desse anjo que trazia a mensagem porque Daniel já estava esperando há 21 dias ele estava angustiado e aí ele pega e move o seu exército só por causa de um filho dele que está angustiado no tempo não é tremendo isso? essa grandeza de Deus eu não sei como funciona isso na dimensão correta mas eu sei que quando a gente está vivendo uma batalha espiritual quando os anjos do mal estão atuando os demônios estão atuando Deus pode enviar e se a gente clamar a ele os seus anjos para que a gente possa ser amparado nessa batalha eu me lembro de uma vez já contei isso para vocês primeira vez que estava lidando sozinho com uma pessoa endemoniada e essa pessoa tinha uma enfermidade que eu tinha certeza que não era física era espiritual e cheguei na casa dessa senhora para falar para ela que eu ia pedir a Deus libertação na vida dela e quando eu comecei a falar sobre isso essa pessoa ficou endemoniada e ela começou a rolar por cima dos móveis da sua casa e aí eu tinha 21 anos naquela época eu fiquei desesperado e disse Senhor essa mulher vai se machucar ela vai se quebrar toda Senhor tenha misericórdia manda os teus anjos amarrarem essa mulher aqui para ela não se machucar e aí foi uma coisa incrível aquela mulher ficou caída no chão com os braços presos assim e ela fazia assim fazia assim e não conseguia sair eu creio que os anjos do Senhor estavam ali segurando aquela mulher ela foi liberta pela autoridade do nome de Jesus mas eu não estava sozinho ali os anjos do Senhor estavam ali é tremendo isso há coisas que Deus está fazendo e que a gente não consegue perceber nem entender por causa da sua grandeza eu creio no ministério dos anjos eu creio na grandeza e na bondade de Deus eu creio que quando a gente ora Deus move os céus a nosso favor por isso nessa manhã eu queria orar com você orar não para os anjos porque a gente tem alguém que é maior que os anjos a palavra de Deus diz que o Pai é o criador de todas as coisas e que Jesus é maior do que qualquer anjo porque ele faz parte da trindade divina mas nessa hora eu quero orar junto com você para que Deus movimente os exércitos celestiais a seu favor eu vou pedir para você ficar de pé agora dar a mão para quem está perto de você e a gente vai orar vamos orar juntos você concorda com isso tem gente que você ama que está longe daqui agora mas que precisa da graça de Deus de algum toque do Senhor tem então nós vamos pedir para o Pai do Céu que esses anjos que estão apresentando a Deus na salva de prato o incenso da nossa oração que peguem daquelas brasas vivas do altar não é isso e levem para tocar essa vida você lembra que o anjo do Senhor pegou uma tenaz com a brasa viva do altar e tocou os lábios de Isaías então ele vai pedir Senhor faz isso dá a mão para quem está perto fecha aí o corredor fecha todo mundo é o exército de Deus que está unido aqui junto com o exército dos anjos e onde quer que essa pessoa esteja nós vamos pedir Senhor leva a tua bênção através desses teus servos tem alguma situação difícil que você tenha que atravessar esses dias então pede Senhor manda o teu anjo a minha frente e prepara o coração a vida circunstâncias tem uma batalha muito intensa que você está enfrentando e que você olha diz isso aqui tem que ser espiritual não é possível tá pede Senhor manda os teus anjos para entrarem nessa batalha comigo manda Senhor os teus anjos poderosos fortes eu acho incrível porque a Bíblia fala de anjos que fala do anjo das águas eu não entendo isso tem coisa na Bíblia que eu não entendo eu não sei se ele é um anjo que tem o nome das águas se ele é um anjo que é especialista em água eu não sei o que é tá mas eu sei que ele mandava os anjos das águas para ter água para o seu povo não sei eu sei que Deus quer responder a sua oração e o que for preciso ele movimentar no seu céu a favor de você que é um vermezinho de Jacó ele faz porque ele ama você e tem um plano para a tua vida então agora nós vamos orar você começa a orar começa a orar pelas pessoas que você ama começa a orar pela salvação começa a orar para que o anjo do Senhor coloque pessoas vai lá Senhor manda o teu anjo e coloca alguém ali para para ser instrumento da tua graça prepara o caminho leva a cura Senhor clama porque a gente não consegue entender a grandeza do que Deus é do seu reino e da sua glória agora eu quero orar junto com você Senhor está aqui uma multidão diante do Senhor clamando e eu acho tremendo pai porque o Senhor não nos ouve como multidão o Senhor o Senhor nos ouve como filhos amados do Senhor eu te louvo pai porque não foi um anjo que morreu na cruz por mim mas quem morreu na cruz por mim foi Jesus o meu salvador eu te louvo pai porque o sangue de Jesus o teu filho nos purifica de todo pecado eu te louvo pai porque as portas da sala do trono estão abertas e Jesus é o nosso sumo sacerdote eu te louvo pai porque o Senhor o Senhor o Senhor decidiu colocar todo o reino inclusive os teus anjos a serviço da tua graça nas nossas vidas e nesta hora pai eu quero te pedir em nome de Jesus começa a movimentar os exércitos celestiais ó pai na bíblia no velho testamento a gente viu os exércitos celestiais indo na frente das batalhas a gente vai ver Senhor os exércitos celestiais os teus anjos derrubando as muralhas de Jericó a gente vai ver Senhor esse exército que a gente não enxerga mas que o Senhor diz que está agindo atuando por isso nessa hora pai eu quero te pedir toma as orações desse teu povo e começa a determinar aos teus anjos que sejam enviados cheios da tua glória e do teu poder com as brasas do altar da graça para visitar em pessoas para tocarem em vidas para Senhor curarem para Senhor abrirem caminhos para serem instrumentos do Senhor olha para nossa batalha pai tem gente vivendo batalhas mais diversas ó pai coloca teu exército do lado e que aqueles que estão se sentindo enfraquecidos sejam consolados assim como Jesus foi fortalecido pelo ministério dos anjos ó pai assim como o Senhor deu direção e discernimento através de anjos na vida de tantos dos teus servos dá direção e discernimento na vida dos teus filhos na verdade na verdade pai o que nós te pedimos sem entender completamente tudo que faz parte da tua grandeza é Senhor que o Senhor intervenha a favor das nossas vidas ó pai vem sobre nós com a tua graça vem sobre nós vem sobre nós e que o teu povo seja abraçado pelo Senhor ó pai que os anjos do Senhor se acampem ao redor desse povo que te teme e livra Senhor as nossas vidas é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém amém amém